Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Falando com o Dono. Nessa série eu te dou dicas para que você possa ter mais sucesso e também para facilitar todo o funcionamento do seu estabelecimento. Se você é um gerente de restaurante, lanchonete, padaria ou se você é o dono, fica atento a nossa série, toda semana tem vídeo novo com várias dicas, várias ideias bacanas para melhorar o seu negócio, certo? No vídeo de hoje eu vou te trazer uma informação essencial para o funcionamento do seu estabelecimento. É muito comum como consultora eu fazer uma pergunta e não ouvir a resposta que eu gostaria de ouvir. E a pergunta que eu faço é a seguinte, tanto para o dono como para o gerente, Você conhece a nossa legislação federal para serviços de alimentação? Na maioria das vezes eu escuto, não, não conheço, que legislação é essa? E sobre isso que nós vamos falar hoje. Todo funcionamento do seu estabelecimento tem que estar baseado nessa legislação. Se você ainda não segue ela, eu tenho que dizer que você pode sofrer grandes transtornos com a vigilância sanitária por não cumprir com essa legislação. Então fica comigo nesse vídeo para você saber mais sobre isso. Quando eu vou iniciar qualquer processo de consultoria, eu converso muito com os donos e os gerentes porque eu quero entender a visão de negócio deles, qual a forma de trabalho, qual que é a política que é aplicada ali naquele estabelecimento, qual que é a visão, né, que eles têm de futuro para o negócio, já que eles estão buscando uma consultoria, isso quer dizer que eles estão buscando melhorias. E também gosto muito de saber qual é a base do trabalho deles em relação à manipulação dos alimentos. Isso é essencial para eu saber o nível de conhecimento dos meus clientes e saber por onde que eu vou começar, então, a partir daí. E uma pergunta que eu sempre faço é, você conhece a nossa legislação de boas práticas para serviços de alimentação? E na grande maioria das vezes, infelizmente, eu escuto não. Não, eu não conheço. Que legislação que é essa? Primeira coisa que eu tenho que te falar em relação a isso é que você precisa saber quais são as legislações que regem o tipo de negócio que você tem. Então, se você trabalha com serviço de alimentação, é essencial que você conheça, ensina a sua cidade, no seu estado. E no nosso país, claro que tem. A legislação que, então, determina, né, como o seu estabelecimento deve funcionar. A nossa legislação federal, de boas práticas para serviços de alimentação, e quando a gente fala de serviço de alimentação, a gente fala de restaurante, lojonete, padaria, pastelaria, churrascaria, né? Estabelecimentos que fornecem, né, uma alimentação de consumo imediato. Nós não estamos falando aqui de indústrias, tá? Nós estamos falando, realmente, dos estabelecimentos comerciais e refeições, certo? E aí, qual que é a legislação federal, então, que diz respeito a isso? É a RTC 216 de 2004. É essencial que você grave essa legislação. E não só isso, que você procure ela na internet, que você imprima essa legislação, que você estude, analise o seu estabelecimento, para saber onde ele atende, onde ele não atende essas exigências. Essa legislação é a base da fiscalização sanitária no nosso país. Mas existem legislações municipais e estaduais que também são voltadas para as boas práticas para o serviço de alimentação. E que você também precisa conhecer se na sua cidade ou no seu estado tiver essas legislações. Vou dar um exemplo. No município de São Paulo, existe uma legislação específica de boas práticas para o serviço de alimentação, que é a RTC 19. Agora, no nosso estado de São Paulo, também existe uma legislação para todos os estabelecimentos do estado, que é a CVS 5 de 2013. E no nosso país, então, nós temos a RTC 216. Se eu estou falando da cidade de São Paulo, eu preciso saber que ela tem uma legislação municipal para seguir, tem uma legislação estadual para seguir, porque ela está dentro do estado, e ela tem uma legislação federal para seguir pelo simples fato de ela estar dentro do nosso país. Certo? Então, a cidade de São Paulo tem três legislações para seguir. As cidades do estado de São Paulo, como Campinas, por exemplo, que não tem uma legislação municipal, precisa seguir, então, a legislação estadual e a legislação federal. Se existe, então, uma cidade ou um estado que não tem nenhum tipo de legislação específica, vai seguir, então, a RTC 216, que é a federal. De qualquer maneira, você precisa conhecer e precisa saber que existe uma legislação voltada para o estabelecimento que você possui, que você precisa se adequar a ela. E quem vai te ajudar a se adequar a uma legislação é o consultor de alimentos. Então, ter um consultor de alimentos como um aliado, como um parceiro para o seu negócio, é essencial para o sucesso do seu estabelecimento. E, claro, para que você não tenha nenhum transtorno para o genoma sanitário e possa te causar prejuízo, te causar multas, transtornos, pode manchar a sua marca, a sua reputação durante os seus clientes. Eu tenho certeza que você não quer isso, certo? Então, procure um consultor de alimentos, se oriente com ele para saber como se adequar a esta indica fiscalização sanitária. Espero ter te ajudado. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe aqui embaixo a sua dúvida, o seu comentário, clica lá no sininho e dá o seu joinha, é claro, para a gente saber se você está gostando ou não dos nossos vídeos. Te espero na nossa sequência da série Falando com o Duno. Até a próxima!